Me ajuda pra ficar lindo? Vamos pra ficar lindo O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teu Da minha alma sem o teu calor O que será da luz difusa a nova junta Se nunca mais vier a iluminar Outras noites de mar Procurar uma nova ilusão não sei Outro lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim E o teu carinho se juntasse ao meu Eu amei Mas se eu vir e se der a estação Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Eu amei Eu amei Procurar uma nova ilusão não sei Outra lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasse a gostar de mim E o teu carinho se juntasse ao meu Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Mas se meu filho te dar a estação Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração Eu amei Obrigada Obrigada